Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a futuros servidores em todo o Brasil. Eu sou o Valnei Oliveira, sou professor e sou advogado e tenho o meu canal do YouTube para trazer dicas especiais para futuros servidores em todo o Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. No final desse vídeo, dê um like, faça um bom comentário e se inscreva no meu canal e não tenha dúvida que seria um instrumento na sua aprovação e classificação. Vamos para uma dica toda especial hoje. Anote aí no seu caderninho de anotações, dicas sobre direito constitucional, idades mínimas para determinados cargos, muito importante, fortíssimo candidato para cair na sua prova. Olhe um macete aí muito especial para você na hora da prova não errar. Comece assim, anote aí, pegue o seu papel e caneta aí, anote aí, tá? Coloque assim, 18, 21, 30, 35. De baixo para cima, bora lá, anote aí, 18, 21, 30, 35. Perfeito até aí? 18, 21, 30, 35. Ok. Vamos começar pelas pontas, pelos extremos? 18, vereador. 18 anos, mínimo de idade para vereador. Fechado até aí. Vamos para lá para cima. 35, presidente da república e vice e senador. Presidente da república e vice e senador. Recapitulando, 18, vereador, vai lá para cima. 35, presidente da república e vice, presidente e senador. Ok? Desce agora, 30. 30 vai ser que? 30 vai ser governador e vice dos estados e do Distrito Federal. Então, 30, governador e vice dos estados e do Distrito Federal. Pronto. Falamos do 18, falamos do 35, falamos do 30, o que restar é o 21. O que, professor? Deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz. Vira aí como é que é fácil montar? Rapidinho, recapitulando. 18, 21, 30, 35, 18, vereador, 35, presidente da república e vice-senador. 30, governador dos estados e do Distrito Federal. 21, prefeito e vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital e juiz de paz. Ok? Anotaram aí? Pronto. Então, vai ser uma questão, possível questão, e aí você vai ser aprovado e classificado, com certeza, com essas dicas. Se você gostou da dica, dê um like, faça um bom comentário e eu te aguardo no meu canal. Um abraço. E também, se você quiser comprar outros materiais, eu trabalho na loja do concurseiro.com.br, faço parte da equipe da loja do concurseiro. E aí, com certeza, você pode por lá também comprar outros materiais. Perfeito? Um abraço e até a próxima dica.